Nós vamos conversar com o doutor Maurício Freire, delegado, porque vocês devem ter visto aí o notiário muito triste, né, envolvendo um jogador de futebol, ex-jogador do Vasco da Gama, que acabou sendo detido agora pouco lá em Alagoas. Doutor Maurício, muito obrigado por nos atender. Explique pra gente o que aconteceu com esse ex-jogador do Vasco. Boa noite e obrigado por atender o Mesa Redonda. Muito boa noite, Flávio. Boa noite, Michele, a todos que estão aí, aos nossos ouvintes aí do Mesa Redonda, da Gazeta. Eu acho que hoje o esporte fica um pouquinho mais triste, né, não digo só o futebol, mas o esporte de uma maneira geral, porque, afinal das contas, um ex-jogador aí deveria ser um exemplo para as nossas crianças, para os nossos jovens aí. Ele acabou preso, né, o Adriano Barbosa da Silva, conhecido como Adrianinho, ele acabou, junto com mais duas pessoas, dois outros suspeitos, executando uma série de roubos aí, a mão armada, né, e vestidos de policiais, o que é pior ainda, o que agrava mais ainda, né, lá no interior de Alagoas. Mas estava morando aí num condomínio de luxo, enfim, então ele parece que se aposentou aí em 2018 do futebol, me conta, é um ex-Vasco, jogou aí de 2005 a 2008, até no Sub-20, CRB de Alagoas, CSA, Cururipe, União, enfim. Mas ele criou uma nova atividade aí, que é ir para o crime, infelizmente. Doutor, havia já alguma suspeita a respeito, foi uma surpresa para o senhor e para todo mundo, quando aconteceu esta prisão, que se tratava de um ex-jogador de futebol do Vasco da Gama? Pois é, Flávio, o que acontece é assim, ele já vinha sendo investigado pela DEIC de lá de Alagoas. A DEIC lá é a Divisão Especializada de Investigações e Capturas, né, e ele já estava com alguns mandados de prisão, prisão temporária, porque ele, inclusive no dia 2 de julho, ele cometeu um outro roubo, um outro assalto, também utilizando o mesmo carro, né, dessas cenas que a gente acaba vendo aí, que estão viralizando aí nos meios de comunicação. Então, ele já vinha sendo investigado por esses roubos e também por um homicídio, né, por isso ele estava aí com uma prisão temporária decretada, e hoje aí a DEIC, junto com o Tático Integrado, com nossos co-irmãos lá do Tigre, que é o Grupo de Resgate Especial, acabaram cumprindo esse mandado de prisão temporária e acabaram prendendo o Adriano. Muito triste, o senhor falou, pra gente encerrar, que ele morava num condomínio de luxo. Esse condomínio de luxo é oriundo do que ele ganhou no futebol ou, pelo que o senhor viu, foi mais por essa ideia de partir pro crime pós-carreira? É, então, é um condomínio de luxo no município de Barra de São Miguel, é uma cidade lá no interior de Maceió, né, próximo ali de Maceió, e pelo que consta das investigações, infelizmente não era pelo esporte, mas sim produto aí dos roubos que ele vinha executando, né. Eu sei que nessa época, principalmente entre Olimpíada, para Olimpíada, se comentou muito, se comenta muito a respeito de quanto ganha um jogador em relação a outros esportes, né. E ele podia ter aproveitado, ele tinha uma carreira aí, brilhante, enfim, um grande time, né, o Vasco. Tinha tudo pra estar aí bombando no futebol, sendo um astro do futebol, mas parece que aquilo que vem com muita facilidade, né, parece que atrapalha um pouco aí a cabeça das pessoas, né. E você vê que ele partiu aí pra uma outra atividade, tentando aí obter lucros com muita facilidade, mas é aquilo, né. O crime não dá certo, não compensa não. Doutor Maurício Freire, muito obrigado pela gentileza de nos atender nessa noite de domingo, ao vivo, aqui no Mesa Redonda. Um grande abraço pro senhor e parabéns a todo o pessoal da DEC lá de Alagoas por ter efetuado essa prisão, mostrando essas imagens, inclusive, pra gente. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, Flávio. É sempre uma alegria participar com vocês aí. Um grande abraço, parabéns aí pelo programa. Muito obrigado.